Olá a todos Acordei as 3h10 Já vai dar 3h19 E eu estou me preparando aqui A gente vai sair daqui Com a graça de Deus As 4h da madrugada Câmeras, muitas câmeras Eu já estou a caráter Com a bota Daqui a pouco a gente já está na estrada Nós vamos Filmar, identificar um lugar De uma urna funerária De muito tempo Muito tempo mesmo Conforme os moradores Ela está Ela está intocável lá Até a presente hora E nós vamos registrar A imagem do lugar 4h10 Nós estamos saindo aqui Da minha casa Está eu e o Felipe 4h10 Logo mais estaremos na estrada Dando sequência ao nosso trabalho Deus nos proteja de todo o mal Em nome de Jesus Olha como está a acerração Na cidade Olha como está a nossa visibilidade Mas a gente vai aqui Que o Felipe É que ele Vai costurando aqui A visibilidade é muito Muito baixa 5h27 A visibilidade A visibilidade Não melhorou nem um pouquinho Estrada de terra Está uma acerração Muito forte O sol está nascendo A visibilidade está melhorando um pouco Aqui vem o som Aqui vem o som Está cheio, cheio, cheio A casa foi pro fundo A casa foi pro fundo Uma parada querido Pra esvaziar a bexiga Que cheiro bom querido Cheiro da Cheiro da natureza A gente deu uma esvaziada no pneu Os cortezinhos estão aguentando Aqui é o meu naipe Coisa mais linda querido Veio uma pessoa ali na ponte Olha o Maracanã E o Maracanã Olha como está cheião Bem cheio mesmo Olha só Nós tomamos 3 horas de tempo Pra chegar de lá até aqui 3 horas certinho Já chegamos aqui na Na localidade Na verdade o Larajal do Jarejo Está pra lá A gente veio pra cá Pra essa região aqui Um dia Tinha uma escola Inclusive Bem aqui Tinha uma escola E daqui nós vamos andando Até o ponto Onde a gente vai encontrar A Rabeta O Sr. Thiago disse Que ele faz 30 anos Que ele não vai lá A esse lugar Aqui o Sr. Thiago Pessoa muito conhecedora Da De mata aqui Aqui olha Aquele cachorro Bem ali Deixa eu dizer pra vocês Ele tem que se escorar Para a latice Aqui Esse aqui Olha a patona Ele é frioca Ele estava pegando mal Aí ninguém quer Ficar com remédio Ele está melhorando E a gente vai Ele é lavrador Eu estou Desse jeito Aqui Ali olha PR Passa Qual é a direção Que a gente vai Sr. Thiago Pra cá Pra cá Tá bom Deixa eu ver Se eu tiro aqui Vamos ver aqui a posição Nós estamos 0 graus 17 minutos 03 segundos 51 graus 47 minutos 20 segundos É A gente está aqui Caminhando primeiro Pela estrada Nós vamos chegar Daqui a gente já vai chegar No rio Ou a gente ainda vai ter que Entrar no mato Não A gente vai pegar o radeiro Já lá no rio É É É isso que está acontecendo Nós temos que andar Isso aqui Porque não dá Para deixar o carro Lá na frente Com segurança Então a gente deixou aqui Num terreno Do Dos parentes Aqui do Sr. Thiago Que é mais seguro Do que deixar assim Meu sobrinho estava falando Que Alguém deixou Um carro no mato Quando chegou lá Tinha roubado toda a gasolina Do carro E a gente não pode ficar Sem gasolina aqui Então a gente É esse o caminho Está voltando aqui Nós viemos de lá para cá Agora nós estamos Indo aqui para lá Andando Para chegar na Na rabeta Esse aqui é o ponto Que a gente vai pegar o barco Exatamente aqui Na beira da estrada Está aqui o Sr. Thiago Estou aqui eu E está aqui o Felipe Daqui a gente vai entrar Nessa direção Deixa eu pegar Essas coordenadas aqui Está chegando a nossa A nossa locomoção Está aqui o nosso querido Luzenildo Felipe Sr. Thiago E eu já já vou embarcar Estou esperando ele abastecer Para a gente ir embora Está aqui querido Nós estamos apenas Manobrando para Gostoso Sentir o cheiro Da floresta A água está alta Vai ser mais rápido O nosso caminho Porque não vai ter Pau Pau Olha Bicho É burro É surgra O nossoма É surgra É surgra Pau L своего Pau Amém. 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 A gente acabou de entrar num lago. Casas por ali. É um lago muito bonito. Floresta grande para o lado direito. A gente passou por um lugar que estava cheio de matinho. Inclinado aqui para a canoa. Olha aí. Tudo cheio desse matinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ver querido. A gente deu uma parada aqui para conhecer essa família aqui. Família do rapaz aqui que é o piloto da embarcação. E é uma ponte muito comprida. Dá uma olhada aí para trás. Olha o comprimento da ponte. Vamos lá. Vamos lá. Bem querido. Estou aqui com a querida Edna. Ela fez. Ela teve uma... Testemunhou um avistamento. Que para mim é dos mais extraordinários. Todos as pessoas do interior com o que eu falo. Elas dizem. E viram apenas a bola. Mas o relato da Edna é diferente. Pode contar, Edna, querida, por favor. Pois é. Alguns anos atrás, eu presenciei à noite essa luz no formato de uma roda. Então aquilo piscava, aquilo ficava parado e ao mesmo tempo ele girava, baixava a cabeça, girava para um lado, para outro, tipo quem olha para baixo. Então eu presenciei isso por duas vezes, eu lembro muito bem. Mas essa cabeça saía de dentro da roda? Não, ficava, ela ficava em cima assim, olha, do peri. Peraí, o que é peri, para as pessoas entenderem? Isso aqui, que nós chamamos, é o lago, né? Um chama o lago, um chama o peri. Então aquela roda ficava, só que ao mesmo tempo aquilo girava, aquela luz, tipo de uma lanterna. Tipo olhando, focando para baixo. Foi assim que nós presenciemos, eu, meu pai, a minha avó. Qual era a cor dessa luz? Vermelho. Vermelho? Vermelho. E o foco que ela emitia era também vermelho? Algumas mudavam de cor, umas ficavam verdeadas, outras laranjadas, assim. Aí aquilo crescia, aumentava e diminuía. Eu sei. Depois ia sumindo mesmo. Mas escuta só, Edna, ela fazia alguma zoada? Algum tipo de barulho? Nem zoada nenhuma. Só era aquele fogo que andava, a gente chamava fogo. Eu sei, a cabeça de fogo era o chão. Exatamente, quando aquilo aparecia, dizia. E escuta só, assim, ela tinha alguma periodicidade? Ou seja, ela aparecia mais no inverno, mais no verão, tanto faz? As duas vezes que eu vi, foi no inverno e no verão também. Também, então... É, porque ela aparecia, mês de novembro, ela apareceu. Foi mês de novembro, eu lembro tão bem, que tava tudo seco, seco. A gente andava na estima, no meu tiziro. E aí a gente via, presenciava lá de casa. A primeira vez que a gente vinha foi no verão. Aí depois foi no inverno. A outra vez que nós vimos, a segunda vez foi no inverno. Que a gente viu. Aqui é a localidade do Maracá, né? É, Igarapé do Lago do Maracá. Igarapé do Lago do Maracá. Aí a comunidade Joaquina. Joaquina. Comunidade Joaquina, tá? Aqui só tem ligação pra estrada via água, né? Só por água, ainda não tem. Não, tem. Já tem comunicação daqui por terra pra estrada? Daqui de casa não, temos... Tem lugar lá, né? É. Pra ir, tá bom. Pra ir pela estrada, você tem que encostar lá no boieiro, né? Pra pegar o... Onde a gente veio, antes de descer. Então, Eliana, muito obrigado pelo seu relato, tá? Eu que agradeço. Até onde eu sei, foi o que eu vi, foi isso, tá? Tá bom, tá? Muito obrigado. Saímos lá da residência do morador daqui. Pessoa super acolhedora. Agora a gente quer ver se a gente se adianta, porque talvez, talvez venha uma chuva aí. Não parece ser grande, mas a gente não tá assim muito preparado pra uma chuva. Viagem que segue. Olha a largura do caminho aí. Mas olhando por outro lado, esses lugares só são possíveis de achar e ainda registrar porque são de difícil acesso. se fosse fácil, se fosse fácil, já nem existiria mais. Aí eu tô aqui levando pancada de matinho no olho, na orelha. E o catranheiro tem que ser habilidoso. E o rapaz é habilidoso aqui mesmo. Agora não tem mais nem caminho. Tá fazendo um caminho aqui. A rabeta que aguente. A costa da gente fica adormecida. O senhor Tiago disse que fica encarangado. Gasolina? Não. Não dá mais, né? Não. Agora a gente vai na vara aqui. empurrando. É ruim que a gente, por exemplo, só tem pouco instrumento aqui. Só tem uma vara e um remo. Aí não dá pro outro. Dá hora de ficar de pé aqui na proa. É complicado, né? Ficar em pé na proa. Vai no esquenta-cabeça. Logo ali. A perder de vista. Nós estamos a praticamente mais de 500 metros. Nesse procedimento aqui, ó. Eu parei de remar porque eu tive que filmar agora. Mas tá aqui, ó. Você e o Tiago, o piloto, empurrando aí na vara. Porque é um alagado. Dá pra ir na canoa. Mas não dá pro rabeta funcionar o motor. É desse jeito aqui, olha. Eu tô ofegante porque eu tô remando. Vou parar de fumar pra remar de novo. Chegamos, olha. Chegamos em terra. Olha o estado da canoa. Olha pra trás. E entenda por onde nós viemos. Agora nós vamos caminhar. Cadê minha mochila? Mochila. E a broca? E a broca? Não, a broca, Felipe. Não pode ficar, Felipe. Ah, tá roxila. Tá. Querido, tu traz essa água daí, por favor. Que eu tô igual língua de papagaio aqui. Obrigado, querido. Agora vamos embora. Vamos seguir o líder. Esse é o Thiago. Ela tá com lá. Esse aqui é o caminho. A gente vai andando num percurso inclinado. Pra cá é queda. Pra cá sobe. Eu perguntei pro seu Thiago se eu era muito longe. Aí ele disse, não. É logo ali. Aí, quando gente do interior disser pra você é logo ali. Se prepare. Se prepare pra andar. Mas porque eu vim fazendo força no remo acolcorado aí aí tira muita força da gente. eu vim fazendo força da gente. E aí, eu vim fazendo força da gente. eu vim fazendo força da gente. Começamos a chegar nas pedras grandes. As pedras enormes, muitas pedras até perto porque é típico eles usarem essas pedras com um esconderijo. Aqui? Achamos. Chegamos. Ah, quebraram já, né? Puxa vida. Seu Thiago desgastava inteirinho, né, senhor? Eu vou parar um pouco aqui de filmar com a outra filmadora. Nós somos boia-fria, a gente tá comendo a comida agora. Seu Thiago, o Zanil também. Felipe, já já vou lhe explicar essa, em parte, frustração e conquista por outro lado. Bem, querido, deixa eu lhe explicar. O que eu vou lhe explicar, ele vai faltar algumas coisas na explicação, mesmo porque não há um estudo completo, detalhado sobre isso aqui. E eu vou lhe apresentar a visão de um pesquisador biblista. Então, a minha referência é a escritura sagrada. Olha, bem aqui, você tá vendo... Deixa eu ver aqui, ó... Você tá vendo? Eu vou colocar a luz aqui. Olha, você tá vendo os seios? Esse aqui era de uma mulher, tá? E era a saída da perna dela, da outra perna, dos seios. Eles tinham tudo. O desenho do sexo. Esse aqui... Era um homem. Deixa eu... Esse aqui é um homem. Isso aqui. Pode ser outra etnia. Sendo maracá, mas com variantes. Bem... Há 30 anos atrás, o Sr. Thiago veio aqui e ele encontrou isso aqui. Ele falou que tava incólume. Ninguém havia mexido. E só ele conhecia, da parte de lado onde ele mora, só ele conhecia aqui. Mas o pessoal de interior caça, vão atrás, vão mariscar. E eles não fazem a menor ideia do que significa isso aqui. E por essa razão, você vê que tá todo destruído. Todo quebrado. Olha, esse aqui usavam dois braceletes. Como eu lhe falei, há urnas que apresentam um. Urna que apresentam dois, que é esse caso aqui. E urnas que apresentam três desses braceletes. Fui conversar com o índio e ele disse que isso tem a ver com ser guerreiro. Bem... O que é curioso aqui. Eu não sei como eles cavavam na pedra. Preste atenção que existem as galerias, olha. Olha aqui as galerias que eles cavavam. Uma... Duas... Três... Possivelmente aqui era o casal. Dá a impressão de ser o casal aqui. Ali quatro. Cinco. E aqui eu não sei se era uma. Parece que é uma. Mas o pessoal que tem conhecimento, ele vem aqui e vai analisar os riscos, as ranhuras. Que eles podem definir se eles utilizavam uma pedra mais dura ou metal mesmo. Que eles tinham acesso ao metal. Deixa eu botar novamente aqui. Bem, esse povo sumiu. O povo maracá sumiu. Aí, o que é que eu sei de situações em que um povo inteiro some? Nas escrituras sagradas a gente tem esse fenômeno quando um povo é muito perverso. Eu não estou afirmando que os maracás eram muito perversos. Mas os estudos encontram explicações de dizer que eles comiam as carnes. Ou eles pegavam os ossos, queimavam e colocavam a cinza dos ossos no líquido e eles tomavam esse líquido. Tudo isso são informações que você pode verificar em literatura adequada. Então, quando um povo some, geralmente as ações deles são muito perversas. Você lembra do filme Apocalipto? Aquilo ali aconteceu. Aquilo ali aconteceu, querido. Então, matavam facilmente as pessoas, escravizavam e faziam sacrifício aos deuses. E aí, esse tipo de povo geralmente some da face da terra. Os povos antigos que faziam isso, que matavam a Moloque, então eles queimavam os filhos deles vivos a Moloque, eles também sumiram os povos que faziam isso. Então, o povo maracás sumiu. Eu posso afirmar que foi essa a razão. Não, mas eu tenho uma direção. Eu tenho uma rota para se pensar. Olha aqui, todos são de dois braceletes aqui. Não tem de três braceletes. Então, isso aqui é uma etnia específica de dois braceletes. Aquilo ali que para mim é uma referência. Esse negócio aqui dos braceletes. Aqui, olha. E ali, olha. Um, dois. Esses dois braceletes aqui. Está tremendo, querido. Porque eu estou cansado, meu, subindo montanha aqui. Andando de lado, olha. Dois braceletes, tá? Então, possivelmente aqui é uma família ou uma parentela. Ou havia aqui lugar para esperar outros que estavam indo para cá. Isso aqui era feito com gente importante, tá? Gente importante tinha. Porque isso aqui é um trabalho. Não é um trabalho de um dia. É um trabalho demorado para se fazer essas cavações na pedra, querido. Quando eles colocavam, eles sepultavam. Faziam o sepultamento. Havia, sim, situações onde eles deixavam os postos. Mas havia situações onde eles cavavam e sepultavam. No Kupishi, é interessante que a maneira deles cavarem é semelhante aos vietnamitas. Eles cavam em linha reta para baixo e depois cavam um pouco para frente, embaixo. Eles fazem tipo um mini salão onde eles cavaram e lá que eles fazem o sepultamento. Vamos ver se eu mostro as imagens para vocês. Deixa eu fazer uma visão panorâmica aqui. Olha, querido, esse aqui tem esse desenho e esse anel está chanfrado, olha. Ele está com frisos, olha. Um, aqui essas cavadas aqui, deixa eu limpar aqui. Um, dois, ele tem uns frisos. Aí eu penso, o que foi que a pessoa que fez isso pensou para fazer isso? Esse aqui arrancaram o pinto dele, olha. O órgão masculino dele, arrancaram. O que o cara queria com o pinto de um antigo guerreiro. Pode ser aquele escolar que vai de ombro a ombro, olha. Porque aqui era começando o braço com o antebra do braço dele, né? Aí o braço dele se encostava com o joelho. Daqui saia a perna dele. Eu não vou mexer muito, querido, porque tem toda uma... questões aqui legais e tudo mais e eu vou respeitar aqui. E lembre-se que pessoas estavam aqui, né? Pessoas. Isso aqui são túmulos de pessoas. Vou perguntar para quem tem mais conhecimento, como é que eles escavavam isso aqui. Como que eles escavavam isso aqui? Como fossem gaveteiros, olha. Me dá. Está aqui, querido. Estou filmando com a... P700 E esse aqui é o estado do cemitério, que outrora abrigou os restos mortais de líderes, de líderes com certa relevância dentro da sua época. As explicações que eu estou lhe dando, elas carecem de mais material, mesmo porque há pouquíssimo material sobre esse assunto estudado. As pessoas que começaram os estudos, elas iniciaram, mas não concluíram porque já estavam terminando e um monte de explicação. O ambiente aqui, deixa eu lhe mostrar. Aqui é uma pedra, grande mesmo. Fica bem aqui as margens de uma porção alagada da floresta. Isso aqui, no verão isso seca, né? Pois é, os moradores daqui estão dizendo que isso aqui seca no verão. Está aqui o Luzenildo, que foi piloto do barco. Ali está o seu Tiago, é o que nos trouxe aqui, que conhece o lugar. Deixa eu ver se eu apareço aqui. É, chuva ou é vento? Acho que é vento, né? É o vento, Dandona. Eu estou aqui, ó. Cansado. Em parte frustrado, mas em parte contente. Por causa do achado. Contente, né? Por isso. E triste, por causa da depredação. A pessoa vem, não faz ideia do que significa isso. Eu vou lhe contar algumas histórias. Teve uma pessoa que achou uma urna dessa aqui, que me contou com o Arqueólogo do Lado do Museu de Arqueologia do Estado Amapá. Ele encontrou uma urna dessa, sabe o que ele fez? Ele fez um pote para beber água. Outras pessoas acharam essas urnas e pintaram, fizeram uma decoração em suas casas. A importância, deixa eu contar mais umas informações. Eu venho aqui conversando com os moradores e eu vou lhe passar algumas coisas de que eu já consigo associar. Não é a precisão, mas eu já consigo associar. Eu fui conversar com o pai do piloto que nos trouxe aqui e ele deu algumas informações. Eu sempre pergunto, olha, por aqui vocês veem aquelas luzes se movimentando, aquelas bolas, aquelas esferas. E eles... Centralizou? Vou ver para o lado que tem umas gotas na tela. Na tela? Ah, é uma gota só que tem. Espera aí, deixa eu limpar isso aqui. Então eu perguntei para ele se... Se ele via. Aí ele disse que sim, que aparece. Melhorou, né? Aí eu perguntei para ele se para cá sumia a criança. No primeiro momento ele disse que não. Mas depois ele se lembrou de certos eventos que aconteceram aqui. De uma senhora que engravidava, mas nunca aparecia a criança. Por conseguinte, aqui tem sim esse problema de desaparecer criança. Outra coisa, feitiçaria. Essas luzes, esses lugares aqui, eles têm uma associação. E uma coisa interessante, que a primeira vez que eu escuto esse relato, que a senhora, a mãe do piloto, o nome dela é... Edna, né? A Edna, que nos tratou super bem na casa dela, tomou um café, ela encheu nosso cantil de água. Ela disse que ela viu uma dessas esferas, saiu uma protuberância dela, e como se fosse uma lanterna específica focar para baixo. Eu ainda não tinha ouvido esse tipo de relato. É a primeira vez. E eu duvido mais do pessoal da NASA do que desse pessoal do interior. Eu acredito mais nessas pessoas simples do que na NASA. Eu acredito. Então é a primeira vez que eu escuto esse relato de uma esfera luminosa, e dessa esfera saiu uma protuberância, e dessa protuberância saiu uma coisa como que lanterna, que dá aquela luz, como se fosse uma luz sólida, massiva, que o foco dela é concentrado. Então esse é um relato novo para mim. Então é tudo misturado, querido. Embora cada um... Você lembra daquelas pegadinhas em que eles se combinam, mas na hora de fazer a pegadinha eles fazem que não se conhece? É mais ou menos assim esse mundo. Esse não tem nada a ver com aquele, não tem nada a ver com aquele aparentemente, mas está tudo entremeado, entrelaçado, tudo misturado um com o outro. E o que eu trago para você dessas informações, dessas minhas pesquisas, lembra que eu falei no início que eu estudo a estrutura do medo? Isso tudo, por não ter explicação, gera medo nas pessoas. As pessoas ficam com medo. Não se pode explicar tudo, porque ninguém sabe tudo, mas as partes que a gente tem acesso, essas a gente procura explicar com o material que tem. E é o que eu tenho para você nessa pesquisa aqui. A gente vai descansar mais um pouco, a gente já vai. Porque aqui a gente vem subindo de lado, sabe? A gente vem subindo assim, a gente vem andando assim. Aí o peso joga para o lado esquerdo aqui. Eu justamente estou com o tornozelo machucado, mas isso é outra história. Olha, deixa eu mostrar algo para vocês. Aqui nessa pedra, estava sendo construída outra. Parece que não foi adiante. Mas houve o processo, iniciaram o processo de desbaste para fazer. Ou tem aí, e a gente não veio para cavar. Olha, possivelmente aqui estava o procedimento de desbaste. Ou colapsou e desistiram. E outra coisa, o que nós entendemos é que essa terra que está aqui, ela vinha até em cima. Possivelmente isso aqui ficava só a ponta, que era um sepultamento. Como ele disse, existem aqueles que ficam expostos, como é o caso lá do buracão. E existia aqueles que ficavam enterrados, existem aqueles que são enterrados muito ao fundo, muito que eu digo, 3, 4 metros ao fundo. Depois eles jogam, faziam um salãozinho para colocar as cabaças e as urnas. Está aqui. Aqui houve o início. Intentou-se fazer. Mas não foi adiante por alguma razão. Ou está tudo aí e a gente não vai mexer. Há muitas pedras por aqui. Aqui eu estou com dificuldade do GPS para identificar o lugar, porque é muito fechada a mata aqui. Olha, tem outras pedras vindo ali. É, subindo, estou subindo aqui. O calcanhar nem pisa na terra aqui. Olha aqui. E esses povos, eles gostavam muito dessas pedras para fazer esses sepultamentos. Deixa eu ver aqui se houve o processo, se eles iniciaram o procedimento aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui, aqui aparentemente sim. Aqui é o topo da montanha. Aí, logo ali, ela cai novamente. Ela cai. Desce. Aí você faz uma conta de quantos índios não andaram por aqui. Tá, querido? O que eu estou lhe dando são informações. Elas não podem ser fechadas, seladas, no sentido de é só isso, não. Tem mais coisas. O que eu propus tem a ver, não apenas dentro do contexto antropológico, mas também dentro do contexto bíblico, porque o ser humano, ele se comporta de um jeito só. Ele pode ter etnia, pode ter geografia, mas o ser humano, ele comporta-se de um jeito só. Então, aí quando eu me refiro às Escrituras Sagradas, ela trata do relacionamento de Deus com os homens. Esse era o procedimento. Esse aqui que está resto de chuva pingando das folhas. Que com certeza era uma, querido. Mas foi... Ela foi desistida, ou as coisas estão todas aí, e a gente não vai mexer aí. Não vamos cavar coisa nenhuma. Foi sufoco. Eu estou pensando na volta. A parte ruim de andar em rabeta é que a gente anda vergado assim, com a costa encurvada. Isso cansa, gente. Fica com a costa toda doída. Querido, nós já vamos. São essas as considerações. Com a graça de Deus, a gente não vai encontrar outras por aí. Agora esse pessoal do interior anda. Fica andando, andando, andando. E quando depara com uma situação dessa, só que um achado desse... Vamos lá, né? Vamos embora. Aqui não tem erro. É só itareando. Que a rabeta está do lado direito aqui. No laço do lado direito aqui é água. Não esquecemos nada, não? Não. Louvamos a Deus. Eu cantei um louvor a Deus aqui. Lá na frente do cemitério. Onde puseres a planta do teu pé ali, eu tenho te dado. Então, querido. Antes de eu vir para cá, claro que eu apresento... Eu apresento a Deus, amigo. O empreendimento. A gente vem tudo... Está tudo contado aqui. Olha, o orçamento dessa viagem. Foi R$50,00 para ajudar na manutenção do carro. Teve mais coisa, mas... Eu só pude dar R$50,00. Foi R$150,00 de combustível. Quer dizer, ainda não acabou, né? Foi... R$50,00 do... Aqui do catraheiro, que é para ele. Vou dar para ele. E o que mais? Mais R$30,00 de combustível, que é para... Para a gente chegar aqui. É longe, querido. É bem longe mesmo. Você vê como esse pessoal anda? Eles andam. E eu volto a lhe dizer, quando alguém do interior disser para você... É bem ali. Se prepare para andar, querido. Se prepare. Eu cantei aqui. Nasceu o Redentor. Eu vi umas... Umas trilhas ali, Sr. Thiago. Lá para cima. Tem caça andando para aqui. Tem que saber qual é a frutinha que está dando agora. Vamos embora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto